Porque é fácil a gente falar aqui, ah, não desista, siga firme. Mas ninguém tá vivendo a rotina do estudante que aquele fala, cara, eu não aguento. Igual o Isadora falou, já não aguento mais. Mas você, pra você aguentar, uma coisa que eu até tava falando recentemente. Ah, professor, eu não aguento mais. Pô, então peraí, como é que era a sua motivação? Qual que é o seu objetivo? Porque isso tá ligado, entendeu? Quem realmente tem um objetivo muito definido e fala, cara, é medicina. Cara, eu quero ser médico. Cara, você vai seguir. E aí não importa quantos anos demore, entendeu? E aí vem gente e fala, mas e se demorar 10, 15? Mas qual que é o seu objetivo? Entende? Esse é o ponto. O que você quer pra sua vida? Ah, professor, eu quero medicina. Eu nasci pra ser médico. Se você se vê assim. Então, cara, não importa o tempo que demore, você vai. Aí acaba caindo também. Você pode me interromper, tá? Eu vou... Não. Fica à vontade. Aí vai caindo naquele ponto que é o seguinte. À medida que você vai amadurecendo o seu aprendizado, você vai descobrindo os pontos que precisam ser melhorados. Não tô falando pra você tentar do nada. Ah, vou ficar tentando, tentando. Não é tentar errado. É tentar pra acertar. É continuar persistindo, pegando aquilo que você tá errando e melhorando. Porque também, se você ficar fazendo todo ano a mesma coisa, não significa também que você tá fazendo do jeito certo. Vamos dar um exemplo. O aluno que fala, ah, medicina é o meu sonho, é o que eu quero mesmo, mas ele não se prepara. Todo ano ele só vai lá e faz vestibular. Ele vai lá e não se preparou corretamente. Aí também não funciona. Entendeu? Na questão do estudo, a gente não pode levar a questão do estudo como se fosse uma grande loteria. Um jogo de sorte. Eu vou lá no vestibular e vejo o que vai dar. Entendeu? E tem que tomar cuidado com isso. Porque o vestibular, o Enem, seja o que for, ele é um teste de conhecimento. E esse conhecimento tá muito baseado naquilo que você vem construindo ao longo do tempo. Então por isso que o tempo tem que estar a favor do estudante nesse processo. Entendeu? Ah, mas eu conheço um aluno lá, um amigo meu que passou no primeiro ano. Maravilha, cara. Ele tava preparado. Entendeu? E você não tem que ficar se comparando com o outro. Ah, o fulano passou em um ano, o outro fulano passou em dois. Eu tô com 30, eu tô com 20, eu tô com 18. Pouco importa. Conheço gente que... Ué, tô tendendo uma aluna agora recentemente. Ela entrou na medicina com 35 anos. Tá fazendo a residência dela agora. Então, ela falou assim, Leandro, o meu sonho era a medicina. Eu tinha que estar aqui. E não importa o tempo que demore. Eu tô falando isso não pra pessoa ficar pensando, meu Deus, vai demorar tudo isso. Não, mas é pra que ela pense na estratégia que ela vai formatar pro estudo dela. Pra ela pensar e falar, cara, que erros que eu tô cometendo? O que eu tô fazendo de errado na minha estratégia de estudo? Pra que aí essa tentativa constante, ela vai se transformando em chances reais de sucesso. E não seja só fui lá, fiz o vestibular e vamos ver o que vai dar. Seja o que Deus quiser esse ano. Entendeu? As coisas tem que estar muito bem alinhadas. Se você tá estudando pra alguma prova, concurso ou faculdade e quer a minha ajuda pra estudar melhor, organizar a rotina de estudos, ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo, acesse o meu curso aqui embaixo. O link está aí embaixo desse vídeo, métodos5.com. Tá aqui embaixo, só acessar e descubra como que eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso.